Muito bem, nós estamos aqui na Praça do Tamarineiro, estamos com o Gentil Neto, secretário adjunto de urbanismo. Secretário, hoje praticamente aqui vocês estão finalizando, mas é como se a praça já estivesse em uso, né? As pessoas já estão vindo aqui para contar, né? É, mas é uma obra quase finalizada, né? Nós estamos aí com mais de 20 praças executadas nesses últimos 4 anos e é uma satisfação muito grande, minha como projetista da praça, né? E ver que a população está gostando do que a gente buscou trazer para a população do bairro Tamarineiro. Muito bem, aqui essa praça aqui, eu conversando ali com o morador, ela foi construída no período do Aloysio Logo e ela passou por uma reforma ainda na gestão do ex-prefeito Paulo Marinho, mas era uma praça que ela quase que não tinha tantos atrativos para que a população viesse, né? Não tinha, os pontos atrativos eram gincanas, eram eventos externos que vinham para a praça, mas sempre cobrando os gestores públicos para que fizesse a reforma da praça, né? Porque uma praça bem central no bairro estava precisando. E hoje nós estamos entregando praticamente a reforma da praça aqui do bairro. Muito bem, e aí eu queria só que o senhor destacasse aqui, a gente está mostrando um pouco aqui já, mas já já a gente vai mostrar ela completa. O que é que essa praça ganhou, portanto, né? Pega uma academia ao alivre, né? Nós fizemos praticamente toda a reforma da praça. Ela era elevada, né? Era bem alta realmente. Deixamos ela uma praça plana e implementamos iluminação, implementamos bancos, lixeiras e área verde, para que a praça tenha uma melhor laborização. Muito bem. Ou seja, outras praças estão em andamento, né? Sim, outras praças estão em andamento. Nós estamos com em torno de quase 13 praças em execução, tanto reforma como construção. Aqui próximo mesmo nós estamos com a de São Yaró e estamos com a da Fazenda de Empresos. Muito bem. Muito obrigado. Secretário Gentil Neto, secretário adjunto de urbanismo. E olha só, a criançada já tomou conta da praça, a criançada já está fazendo uso aqui da praça. Eu vou mostrar aqui de longe, para você que está acompanhando aí a gente, só para que você tenha uma ideia de como a praça está acessível e bonita, né? Eu vou mostrar um pouco daqui. Vou mostrar aqui um pouco distante aqui, só para que você tenha uma ideia de como a praça está, né? Vou tomar distância aqui. Olha só. Essa aqui é a nova praça do Tamarineiro. E olha só como está aí. Realmente uma praça que ficou mais acessível, ela era bem alta, né? O piso era bem alto. E ela ficou mais acessível, para que as pessoas possam ter acesso a ela. Lembrando aqui que agora tem iluminação em LED, né? Também bancos adequados. Já está aí o processo de finalização, mas mesmo sem ter sido entregue oficialmente, as crianças já estão fazendo uso. Olha aí, iluminação em LED. É uma praça que agora tem atrativos, né? Para que as pessoas possam ouvir a ademia ao ar livre. Todo em piso intertravado também. Jardim aqui também, cada um dos canteiros. E a gente observa aqui, ó. Vai mostrando aqui. Todo em piso intertravado, né? Olha aí. O que dá também aqui, se a gente for observar, dá uma valorização, né? Para as pessoas que moram aqui ao lado também. É uma praça que deu uma valorização aqui para as residências do entorno também. Olha só. É um espaço que já está gerando um fluxo de pessoas aqui. Mesmo antes da entrega oficial. E as crianças, os adolescentes aqui já estão começando a... E aí, gostou da praça? Gostei. Tá legal? Tu lembra da outra ainda? Qual é o teu nome? Gabriel. Gabriel, beleza, obrigado. Obrigado. Me atrasou. Muito bem. Olha aí, ó. A criançada já está aproveitando. É isso aí. Essa é a nova praça do Tamarineiro, que ainda nem foi entregue, mas já gera um fluxo aí para a criançada. E à noite, com certeza, será um espaço de lazer para as famílias. Mais um espaço público e atração de pessoas na cidade de Caxias. Obrigado.